O que é isso? 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 É isso? Um bom o que é isso? Jáo? E isso? Nós já falaremos para fazer uma partida de 2 leituras na estareia em uma entrevista sobre a gente e nos vamos continuar a iremente a honestidade. Então, a gente já falou em esse texto quando há uma entrevista em uma entrevista Last walk testing or structural testing, where each and every step, o que nós vamos discutir, user is directly involved. It is done with the permission and the consignance of user. O que? Uske awareness ke hesap sehi, evlokam testing perfumes ko misa involved. Provide for testing is a testing technique that examines the program drivers test data from the program. The white box testing, abhi mahi aap ko driver aur is top 2 modules hootay, 2 components hootay, woh mahi aap ko aur discuss ko ga. Actually driver main program hoota hai, aap sabhi loog jantai hain ki kahi loogho na aap ne se system aapne aap format hiya hooga, uske baad aap loog usse compatible drivers hi install karete hain. Do not do it? Yes sir, ho ta hain. Aapne system format hiya hain to a sound drivers goth ki graphics ka hota hai. Aag kul aise operating system inbuilt hootay hai support table hootay hai. mas alguns outros que vocês não se matcham com a sistema de capacidade, então a driver pode solucionar. Então, a driver e a stuff, a stuff is nothing, a data structure, que, como a stack ou a QIN, que é que eles usam diretamente, a data frames ou a data structure, a container type type. A driver, a main program, a main lead role play. The white box testing is also known as open box testing, glass box testing, or structured testing. Jho bhi transparent naam suit kare, jho isse aapko match kare, those synonyms you can use this. The strategies of white box testing is based on the following conditions and approaches. Jho amari 4 approaches hotei hain, sare statement hab nuk check kartei hain, branch check kartei hain, condition check kartei hain and path check kartei hain. Statement ko kal am nuk 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 discuss bhi kiya tha. The heading bana bhi lije, statement coverage. The statement based approach aims to design test case so as to execute every statement in a program at least once. Once. Jani jitne bhi statement aap ne likhi huye hain, executable statement ki baat karo ho. Jho at least yek baal jaruur execute kare. Thik hai? He hume dihan rakhna hai. Or usi hesaap se test case banayenge, test input, we hume produce. Thik hai? é o a 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 que todo o estado de descanso, descanso ou descanso ou descanso ou descanso ou descanso devem ser repórter durante o tempo de testes. Então, nós devemos cuidar de que, enquanto estamos preparando, qualquer teste, ou test data devem ser ensuado em avance. Você está entendendo, Madhur? A gente está entendendo que todos os estacionados nos testes. Além disso, podemos saber que, o nosso programa, alguns estacionados nos executados e alguns falso condicionados nos executados. Então, temos que vermos o falso condicionado também. Então, a gente precisa vermos o falso condicionado também. Nós dizemos seus seios, então, se esteja o falso condicionado, este statement vai executado ou o falso condicionado. É que a condition is true, por if it does execute, e else it does not know. After queira raiva de runtime, dee as user que sube de upload, e deliver de diá, e depois verdi a data, ou input ively, do que nós não precisamos de factore, não é a melhor pessoa. EstáMessu em que vem? Então, isso é que rápida para nós nós podemos dizer neccess the branch coverage in this approach test cases are designed so as to make each branch in the program to assume true and false values it is also known as agitestine Você tem que aprender a ler de uma pessoa que você conhece. Você está entendendo? Você está ouvindo? Sim. Você está ouvindo? Por favor. Sana sir, me ama. Aham. Yes, sir. Are you rozumbo, sir? Yes, sir. Se as hives testing, Quhi button. H testing é qual concept, dicha o que são seus concessos, A gente tem que se discutirá. O que há você派 na equipe, Qualcomm, Se vem por que, Que é a approaches Of white box testings, Que tem mais que cada um correcto Em resposta de. Em que hives de um teste, testing bho há. Coração do queira a função com a pranjor. Com a pranjo com a pranj de esteja. E Lets know com você se descontou ou não de même tira eleçada, então it will wrong. A partir do que você deixa o número de atraso. E para ver a información que você pode lutar na lista. E assim por que esteja? Para responder a um bom tempo. Eu vou te dar uma loja também. Quando a gente fazer uma resposta para que você seja mais ou menos, você precisa ver esses no-names também. Você precisa ver os no-names também. Você precisa ver os no-names também. E se você ver, você vê que muitos resultados de verdade são um um ponto de fazer. Eu digo que eu estou dizendo certo, ou não? Rádra do Rádra do Rádra do Rádra do Nikita Nikita Mishra Yes, sir Sim. 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 Expression to Assume Both True and False Values in Entire Programme. Isso também devemos nos dar conta. Ensure que todos os condições devem ser checked. E com os condições, os condições dos executables também devemos nos verificar. Seja que qualquer loop, seja que o loop dentro de uma loop, nós devemos nos verificar. Um só o loop, eu vou deixar a loop, mesmo que a loop, sejam que quando temos que clare a variable, então a variable também devemos nos verificar, e que o variable não é usado, então, sempre, você vê que uma Journal de uma palavra que um valor que, um valor que vai ser feito, que um valor que não é usado em todo o programa, esse tipo de descerado também. Então, nós devemos nos verificar. Como é que a variable já estamos nos verificar, e depois que não é usado. não é necessário para a sua memória, ele vai fazer a sua memória, ele vai fazer a sua memória para a sua memória. For Path Coverage, it requires designing test case such that all linearly independent paths are executed at least once. Jou linearly independent path hai, vôh bhi at least, vôh bhi at least, vôh bhaar hemáre jaroor execute ho jayen. Adulabh, kehenne ka matlab hai, cahaye vôh koji bleak statement kiho na ho, koji bleak variable declaration na ho, condition aapka koji bhi na ho, koji function na ho, naam class cartoon na ho, vôh saare, aapke execute jaroor ho ne chahi. Even agar aapne clear screen bhi a command dhe ke rakhna hua hai, condition use gira hua hai, vôh bhi hemára execute zaroor ho na chahi. Vôh toh bacho ka se, aapse bhi aai bola ta, jame aapne lia hai, iska program nume link ke dhia hoa ta, file mein, ki, jitne bhi haamne menus mein option diya hai, vôh saare hemáre, vôh saare, 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 mai chahi? Theibaria, mING kasar ideal, everybody can hide alone well-tragoes mo ever. Seabo che, eibari nau tre, vôh ma, se inscreva no canal o 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 So there are four types of integration testing, big bang integration testing, top-down integration testing, bottom-up integration testing and mixed. Mixed and sandwich integration testing. You can also use this particular testing type. Big bang, big bang, you can also use these two modules to integrate and test. After that, the result of their testing results, the third module will be involved. Then the result of their results will be involved in the fourth module. The result of their testing results will be tested. Okay? The second module is used as a driver and steps are substituted for module directly subordinated to the main module. Now, if you have a driver and step in this form and use them, the main module, the top module, the main program, the driver, the main program, the main program and the driver. The second module is the same. The third one is the bottom of a route. The third one is the top module. The third module is the top module. The third module is the top module. The third module is the lowest level module which is combined into the upper sub module. The third module helps the other model too. It doesn't take However, yes, it depends on the next module is the third module. The third module allows the Tightroятся to maintain test cases, Keep які base Trail trip toRoast and the previous module. So, don't pull both of these modules as a typical module on theälombike, Vf Academy and Perspect Computing fluoride. The third whole module allows them to be導 soit based on the sigu module type. according to the type of approach, will be changed simultaneously. After successfully, all submodule drivers are tested at last and the resulting testing report is maintained. What do we do in Mixed Integration Testing? What do we do in Mixed Integration? We have written the driver as well. Whether you test the lowest driver or the main driver or the main driver, it depends on whether you are doing top-down or bottom-up approach. Most of the people tell us where it is very soft. I also tell you. When it is very soft, when testing is very important, we follow the bottom-up testing. We follow the bottom-up approach. The bottom-up approach, which is very clear, is a small software, then we follow the top-up approach to the bottom-up approach. We follow the main module, and then the least priority module. But it is a very complex software, then we follow the top-up approach to the top module. Next, fourth Mixed Integration Testing. So, you can see it. This is also known as Sandwiches, which is the top-down and bottom-up approach to the top-up approach. It will work as an incremental testing strategy. The layers of module tested first, and finally the bottom layer of module is to be tested. Then the layers of module is to be tested. Then the top module is to be tested. The bottom layer is the top model to be tested. The bottom layer is to be tested. you can see it. You can see the top module to be tested. here we have two levels of module, unit and integration. Third, System Testing. System Testing, e essa chance de usar a vaccinations e como transformar tudo já que podemos dissociá-se e já estamos de acordo com a client- DOBCH, como fazer uma produção retação de narrow視asi e após o sistema nei documento, não, nós percebemos o processo de teste though. Quero trazer esta análise demais Yani o próprio sistema de teste em que tem expertise nessa secureiónhança terminada. after the completion of entire development process. The system as a whole is tested to uncover the errors yet not detected in unit testing or the integration testing. System testing verifies that all elements of the software system work properly and overall system function performance has been achieved. Okay, these three types are alpha, beta and gamma acceptance testing. Alpha, beta, gamma and alpha, beta and acceptance testing. So, this point is alpha testing. It is stimulated or actual operation testing by potential users or customers or an independent test team at the developer side. Please note it down. I have seen that you have highlighted under 9. The developer side. Alpha testing. Whether you call users or any family or customer, or any independent party, but it is on the development side. We sometimes call it off-site. Off-site. Off-the-shelf. Second is beta testing. It comes after the alpha testing. I already gave you glimpse about the beta testing. In other words, you will have seen in beta version, you will get your name from the beta version, that you will also write in a website. then you will directly access to some users or professionals, or external users and then you will use this software as a trial based. Then you will do the outcomes, and the reports. You will finally analyze Caduane and test it. Isso é que nós chamamos de beta testing, e depois de beta testing, isso não está nos sites. Nós não temos a guiado para fazer o mesmo, ele é aquele convênio. Nós não temos nenhum guideline de como fazer, como fazer, como fazer, que não é só notado, e a gente tem que testar. O que você pode dizer que é que é o teste de actuales. Ele é que é o teste de software, como é o nome do software. If you have those types of end users, mr. if you will enter giving about it and when in advance drawing it your oso minor user Vamosอนit some other user should consequente que trailing A less tongue側 é graceful, não serpe so protesting Third time is acceptance testing o testing perform by the customer after alpha and beta testing, which ensure that there is no error in the software system or solution. Ok, isso acontece quando você implementar em cliente successfully. E aí você está chegando lá e ali, os usuários, os profeisional, os usuários também estão testando, elas estão chegando para ver. Mas, mesmo que qualquer errores ocultam, mais ainda que qualquer errores ocultam, mais ainda que qualquer errores ocultam o software. Quando qualquer errores ocultam, qualquer errores ocultam, eles ocultam em uma categoria de maintenance, eles não ocultam em uma categoria de testes. Isso é tudo sobre o nível de testes. Entendeu? To me, gente, oi? Como segunda parte, o esse é o segundo efeito. Soita só que eu ensino com um sob resolução de testes. Vamos começar depois do início da área de testes. Por último, o começo do início, vamos começar. Agora de testes do início. Ele se informe a terceira, logo direção do início. Os primeiros de testes, os primeiros de testes, os primeiros de testes, todos a testes. Sim, sim. Agora vai esta a minha resta, agora vai estar aqui? Não, não, com a mão da mão da mão! Isso é preciso dar agradecimento. O que é só vocês? Os empresas são ativados ou talentosas. São ativados, eles estão fazendo ativados. Aqui é todo o jeito que vocês ficarem ativados. Vocês não podem ler mais 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 dekorar. O que é sempre a nossa planning? E se a gente conseguir consultar alguma coisa aqui. Para que também윤. Sejam todos os tiverem que a pessoa precisa de fato. Vou ver o seguinte... Ok, eu vou fazer o último momento, eu vou fazer o seguinte.